Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. Neste vídeo, vamos falar dos 10 mais comuns erros dos brasileiros ao falar inglês. Não apenas dos brasileiros, mas também dos latinos, que tem a língua mãe, a língua latina na verdade. O espanhol, o italiano. Vamos aos erros mais comuns, então. O primeiro, quando alguém te pergunta, how old are you? Quantos anos você tem? Dá aquela vontade de dizer, I have 30 years old. I have. Não, eu tenho, em inglês para idade, não se fala assim. Eu tenho 30 anos. Nós falamos, eu sou 30 anos velho. É, essa tradução literal de inglês. Então você tem que dizer, I am 30 years old. Nunca, I have 30 years. É que em português, é assim que a gente fala. Então, vem logo à mente você dizer, I have. Mas não. Idade, você diz, I am 15 years old. I am 20 years old. I am 30 years old. Segundo erro mais comum, também tem a ver com o verbo to have. Que as pessoas confundem com o existir, que em inglês a gente deve utilizar there is, there are. Então, por exemplo, quantos carros tem na garage? How many cars are in the garage? There are four cars. There are. Existem four cars. Quatro carros. Você não fala, quantos tem? Você não vai dizer, it has. It has four cars. Nunca. Então, para dizer, existem quatro carros. There are four cars in the garage. Quantas pessoas estavam na festa? How many people were there in the party? Você pode ter aquela vontade de dizer, we were five people. Nós éramos cinco pessoas. Em inglês não fala assim. Se você disser, we were, os americanos até ficam meio assim, porque não faz sentido. Os nativos ficam meio confusos. We were. O que que tá acontecendo? Eu era cinco pessoas? Múltipla personalidade? Não. Você tem que dizer, there were five people in the party. Ou então você pode ser, there were five of us. Éramos cinco de nós. Mas o there were também. Outra coisa, quando a gente aprende inglês, a gente aprende, ah, eu vou de navio, eu vou de barco, eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de trem. Como que você fala isso? I'm going by plane. I'm going by car. I'm going by train. I'm going by bus. Mas os nativos não usam essa expressão. Parece muito, muito livro, como é ensinado nas escolas, nos livros. Eles não falam isso. Quando eles vão de carro, eles dizem, I drove. Eu dirigi. I'm going driving. Ou, I am driving to your house. I am driving to your house. Significa, eu vou dirigindo pra sua casa. Quer dizer, eu vou de carro. Ou então você fala, I'm taking a bus. Eu vou tomar um ônibus. Ou, eu vim de ônibus. I took a bus. Uso o verbo to take. Ou então você vai de avião. I am flying to New York. Eu vou voando pra Nova York. Não que você vai se tornar um pássaro e vai voando. Mas você vai de avião que vai voando. I'm flying to New York. I'm flying to Canada. Ou, peguei um trem. I took a bus. I took a train. I came by train. Tá correto, mas não é assim que eles falam. Eles falam, I took a bus. I took a train. I drove. Esse erro até os próprios nativos cometem. Se você reparar nas músicas, existe esse erro. Mas o inglês polido não repete negativa na mesma frase. Então você não fala, eu não gosto de nada. Você fala, I don't like anything. Eu não gosto de qualquer coisa. Você faz o don't, que é uma negativa. Você coloca anywhere e não nowhere. Por exemplo, eu não vou a nenhum lugar. I'm not going anywhere. Você não fala, I'm not going nowhere. Not nowhere. Don't nothing. Tá vendo? Duas negativas. Não é o correto dentro do inglês. Ah, mas eu já ouvi um nativo falando isso. Sim, mas ele está falando o inglês incorreto. A maioria das pessoas devem usar o inglês correto. Lembra também que eu já disse isso em outro vídeo, eu acredito. Mas o objeto oculto, a gente sempre precisa utilizar o it. Tá sol? It's sunny. Tá chovendo? It's raining. É legal. Isso é legal. Ou também, agora falando do objeto, né? Em português, alguém pergunta, você gosta disso? Ah, eu gosto. A gente não fala, eu gosto disso. Em inglês, precisa dizer, I love it. I like it. Sempre precisa de um objeto depois do verbo. Ou então, você pode optar pela short answer. Do you like it? Yes, I do. Você usou a short, não precisa usar o verbo. Mas se você for usar o verbo, like, love, whatever, qualquer pergunta que seja, você tem que dizer o que vem depois. Não quer dizer a frase inteira? I scream it. Do you like ice cream? Yes, I like it. I like ice cream. Yes, I do. Como em português, nós não temos o present perfect? O que é o present perfect? É alguma coisa que começou no passado, na linha do tempo, e tem continuado até hoje. Tem uma consequência no presente. Hoje eu ainda faço. Por exemplo, em português a gente pergunta, por quanto tempo você trabalha na sua empresa? Ah, eu trabalho lá desde tal. Em inglês, a gente não fala, eu trabalho lá desde tal. A gente fala, eu tenho trabalhado lá desde 1990. Ou desde 2000. Então, o que a gente vai dizer? Como em português não tem esse tempo verbal, as pessoas se confundem. Mas se lembre que quando tiver for na frase, por tantos anos. Por exemplo, eu trabalho no INSS por 10 anos. I have worked at INSS for 10 years. Essa preposição for já é um indicativo que você precisa usar o present perfect. Mesmo que às vezes você escutem pessoas não utilizando o present perfect, a pessoa está errada. Porque o tempo verbal correto é o present perfect. Ou então, desde tal época, também. I have worked at Autolive since 2000. Have worked. Quer dizer que você tem trabalhado. Você começou no passado, mas você ainda trabalha lá. Então, é um erro também que os brasileiros acabam fazendo. Porque a gente não tem essa forma verbal. Present perfect. Eu pretendo fazer um vídeo só de present perfect. Present perfect continuous. Para mostrar as diferenças. Porque, na verdade, a gente tem que esquecer o português. Entender a lógica dessas formas de verbo em inglês. Outra coisa. Em português, sempre quando a gente quer falar infinitivo. Que é, por exemplo, estudar, cantar, todos terminados em ar, er, ir, escrever, partir. Que é a forma infinitivo. A gente usa a tradução para o inglês. To play, to sing, to walk. Sempre o to significa que está no infinitivo. Aí a gente vai agradecer a pessoa por ter feito alguma coisa para a gente. Thank you for... Colocou o for preposição? O próximo verbo que vem depois, que é o que você está agradecendo, precisa de ing. Então, nunca se esqueça. É... Obrigada por me ensinar. Thank you for teaching me. Porque o teaching é ensinar. Mas como tem a preposição, ele ganha o ing. E ele vira, em vez de verbo nessa frase, ele vira complemento nominal, na verdade. Thank you for teaching me. Thank you for bringing it to me. Thank you for playing with me. Sempre o ing depois do for. Outra frase também, que eu nem quero repetir como que a gente já fez. Mas quando eu quero dizer, isso é pra você fazer. Como que fala em inglês? Isto é pra você fazer. This is for you to do. Cuidado com os for, to, porque confundem e daí ninguém entende mais nada do que você quer dizer. Mas quando você quer dizer que é isso que é pra alguém fazer, This is for her to do. This is for you to do. This is for him to do. Ai, Monique, por que foi agora um pronome? Um pronome diferente, não é? She, he. Porque tem o for. Então, é this is for you. You é a mesma maneira sempre. Mas quando o ela, ele se torna um objeto ou tem preposição antes, Você usa him, her. This is for you to do. This is for her to do. This is for him to do. Outro erro que brasileiro usa, Quando eu estou falando de pronome pessoal, De você, eu uso your, né? Em português, ah, eu vou na sua casa. I'm going to your house. E quando eu falo dela, casa dela, ah, eu fui na casa dela, eu fui na sua casa, né? Tô falando ela, ela. Ah, eu estava com a Gabriela, eu fui em sua casa, casa da Gabriela. Mas, na verdade, é dela. Eu não posso falar your de novo, porque não é da pessoa que eu estou conversando, e sim que é da Gabriela. Então, I went to her house. Não é? I went to your house. Não é da pessoa que eu estou conversando, e eu estou falando da casa da Gabriela. Então, I went to her house. Como em português, sua, seu, pode ser pra ele, ela, ou de você, Às vezes confunde. Então, presta atenção. Cada pronome pessoal pra cada pessoa. Então, a casa da Gabriela, her house. A casa é do Paulo, his house. Se é sua de você, your house. Outro erro muito comum de nós, latinos, quando vamos falar inglês. Lembrem que em inglês, sempre o adjetivo vem na frente. Na hora ali da tradução, falar no calor da emoção de estar falando um novo idioma, Algumas coisas são esquecidas, como o adjetivo na frente do nome. Então, a gente não fala carro vermelho em inglês. A gente fala vermelho carro. Look at that red car. Olhe pra aquele carro vermelho. Na verdade, em inglês, olhe para aquele vermelho carro. Ou então, cuidado com gato preto. Watch out. The black cat. Can you see that pink house? Você consegue ver aquela rosa casa? Então, lembre, sempre os adjetivos vem na frente. Mulher bonita. Beautiful woman. Cara bonito. Handsome man. Sapato feio. Ugly shoe. Sempre o adjetivo vem na frente. Selecionei esses dez erros comuns para vocês anotarem aí, relembrarem, porque eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. Mas é bom relembrar, porque na hora da emoção, de falar o inglês, a gente acaba esquecendo, porque vem naturalmente da nossa língua, quando a gente vai traduzir para o idioma. Então, bora lá pensar como quem fala inglês e usar corretamente as formas verbais, as maneiras corretas de se falar, os pronomes, objetos, etc. E você me conte aqui nos comentários, qual desses dez erros você já cometeu e aprendeu com o erro? Porque às vezes a gente erra, a gente aprende. Na verdade, a gente precisa errar para aprender. Então, você também pode aprender com os erros que eu estou te dando e também nunca mais errar. Deixa aqui seu like. Não se esqueça de deixar no comentário qual desses dez erros você já cometeu ou que você gostou de ter aprendido agora porque você não sabia. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.